Olá, rapaziada! Ai, que delícia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Pra você que não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Luiz e hoje eu vim trazer pra vocês polêmica. Isso! Eu sei que vocês gostam de polêmica. Então o nosso foco é trazer polêmica aqui no canal. Não só de polêmica, viu, no canal, mas a gente procura trazer umas polemiquinhas aqui pro canal, ok? Nós vamos falar hoje sobre o Gustavo Mendes. Aí você para e pergunta, quem é Gustavo Mendes? Quem? Quem que é Gustavo Mendes, mano? Quem que é? Gustavo Mendes é aquele que só tem um personagem, isso! Aquele que imita a Dilma, isso! Esse mesmo, Gustavo Mendes. Aquele humorista, é, humorista... Convenhamos, velho. Gustavo Mendes é muito fraco como humorista, velho. Pensa num cara fraco. Um cara... Um cara... Como a gente fala, acima da média? Não, ele é abaixo da média. Olha, bem fraco mesmo, bem ruimzinho. O único personagem dele que, tipo assim, que ele conseguiu fazer sucesso é imitando a Dilma. Mas fora isso, é muito fraco. O Gustavo Mendes, ele tava num estabelecimento ali, em Juiz de Fora. E ele... E ele... E ele foi assaltado. Isso, ele foi assaltado. Bateram nele, deram pedrada. E ele resolveu gravar um vídeo e jogar na internet. Eu vou mostrar o vídeo aqui, pra que você possa entender o que aconteceu com esse... Grande, não. Médio. Não, baixo. Humorista, Gustavo Mendes. Mas antes de eu colocar o vídeo aqui, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, senta o dedo no botão. Isso, mas senta o dedo no botão. Já deixa logo aquele like. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos, pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Vamos reagir aqui. O vídeo que o humorista Gustavo Mendes gravou. O vídeo é esse aqui, ó. Não é uma encenação. Eu tô em Juiz de Fora. E eu sofri uma tentativa de assalto. Sofri uma tentativa de assalto. De volta das duas da manhã, eu tava na Avenida Independência, em um bar. E de lá saindo, fui atacado por dois homens e uma mulher. Me agrediram. Tomei pontos na cabeça. Levou pontos. Ela dói muito ainda. Mas de tudo isso é muito triste saber que Juiz de Fora parece estar largada. Eu tô aqui. O celular tá cheio de sangue, tô no machado. Minha calça cheia de sangue, não sei se vocês veem. Ainda está me caindo a ficha do tamanho da agressão que eu sofri. Eu nunca sofri isso em um lugar do país. Dessa forma. Mas também, pela mesma perspectiva, eu nunca fui tão bem atendido. Como eu fui no HPS de Juiz de Fora. Como eu fui pela Polícia Militar. Como eu fui pela Copa de Bombeiros. Quero agradecer a todos eles. E dizer que Juiz de Fora não é uma cidade tranquila pra se andar de madrugada, não. Tá? Ainda que sejam duas da manhã. Fique de olho. Essa cidade tá largada. Sabe o que me impressiona? Um absurdo que eu achei nesse vídeo? É ele não ter entregado o celular. Porque o próprio cara que ele apoiou, que hoje é o cara que comanda o Brasil. Falou que, tipo assim, não é crime. Que ele não aguentava mais ver o jovem sendo massacrado porque pegou um celularzinho. Então, eu achei um absurdo. Ele deveria ter entregado o celular pra esses infratores que agrediram ele. É isso. O que eu percebi nesse vídeo foi esse absurdo. Ele não ter entregado o celular. Entendeu? Ele não deveria nem gravar um vídeo. Porque são pessoas que estavam necessitadas ali no momento. Que necessitavam de um dinheiro. Entendeu? Necessitavam ali de algum bem dele. E ele grava vídeo falando que foi. Não, você tem que falar assim. Eu fui abordado ali por eleitores que me receberam ali calorosamente. Entendeu? Eu calorosamente com abraços, com objetos que me feriram realmente. Mas eu entendi ali no momento que era um ato de necessidade que ele estava necessitando. Entendeu? Eles necessitaram. Então, eles usaram de maneiras meio que agressivas pra me abordar. Mas eu entendo, eu compreendo que foi um ato de necessidade. Faz o L. Porque esse Gustavo Mendes foi um apoiador ácido do atual comandante do Brasil. Entendeu? Ele foi um ácido. Ele fez campanha. Ele comemorou. Ele comemorou. Ele esteve junto. Abraçou. Agora vem aqui nas redes sociais dizer que foi assaltado? Faz o L. Então é isso, pessoal. Deixa nos comentários o que você acha. O que você pensa. Se você gosta desse Gustavo Mendes. Se você acha o Gustavo Mendes talentoso. Porque pra mim é fraco. Não é porque apoiou. Não é porque é esquerdista. Nada. Eu acho ele muito fraco. 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 Entendeu? Mas deixa nos comentários o que você acha. O que você pensa. É uma situação complicada. É uma situação complicada. Porque o cara que ele apoiou. O partido que ele apoiou. Defende esse tipo de atitude. Esse tipo de ação. Entendeu? Defende. Defende. Os caras vão lá e defendem. Os caras falam que é injustiça. Os caras falam que é por necessidade. Os caras falam que tipo assim. Igualzinho ele falou que não aguentava mais ver jovens ser massacrados. Porque roubou um celularzinho. Algo simples. Pra matar a necessidade. Agora o cara que é um apoiador ácido. Vem pra rede social dizer que foi assaltado. Ah, me poupe né. Me poupe. Me poupe mesmo. Me poupe nos poupe. Deixa nos comentários o que você acha. O que você pensa. Se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like gostosinho. E compartilha nossos vídeos. Pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. É nóis. Tamo junto. Tô. Ha, 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 ha.